Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Presta atenção, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu peso ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo Se repete, pego o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Você me disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito E me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito W.A. Divulgações, Guaranatão, C10 Falou Gustavo, gravações Isso é Toque 10 Mais uma da fábrica Mais uma minha Eu jurei nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a conta pra ar o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra Tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que atracei Não encaixou A gente só percebe que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era Mais uma da fábrica Mais uma minha Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Outras bocas que eu beijei Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou E eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra Tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não encaixou Enquanto vi Já era Mais um saudão da batida Com sintomas de algum As quatro da manhã Hora da recaída Eu passeei pelo teu filho Eu vigiei tua vida Pra ver se tava bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi Que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus histórias irão tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus histórias irão tá doendo Te esqueci De vez Agora posso me declarar O teu vez Para ver se tava bem E vi que tava acompanhada Beijando Beijando outra boca Foi aí que vi Que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus histórias irão tá doendo Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus histórias irão tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus histórias irão tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar O teu Ex Em nome da Mídia Som A fábrica dos sonhos O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando tá no quarto escuro Com raiva juro não mais Cair nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só a cama Amor de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Repertório atualizado A tocar o paredão Com raiva juro Não mais Não mais Cair nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só a cama Você foi só a cama Amor de momento Era pra ser só a cama Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Isso é Doc Nens Em nome da MP Pra noções RG Faredão Carreta Pichinura E até mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Pelo instante Pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Vai doer Mas termina antes Tô sentindo Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Vai doer, mas termina antes Isso é toque dez Falando de amor Alô, soneca, paredão Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão Que pega na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe Não deu carinho Não deu carinho, troca Não arrepia, troca De dizer que eu amo e não escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca, troca, troca de vida E vem pra minha vida Vai, troca, troca, troca Vai, troca, troca Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada E troca, troca Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha vida Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca Vai, troca, troca Descaso Descaso A gente não tem um caso mais Se o descaso deixe a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Célula, tô contra e meu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia ser de falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Não vou negar que eu não tô feliz Célula, tô contra e meu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia ser de falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Manda um abraço, meus caminhoneiros Do meu Brasil Eu poeta do caminhão, tamo junto A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Um reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Não vai que E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Vai que numa hora dessas Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas 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 E sem largado é assim De fio atualizado Legenda de sal Larga, começa a sair É só cena de algo Que está de superar Localização de balotado Insinuações Tem alguém do lado Costa voltando pra casa Seis Aprovado o ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som No seu carro Só toque direta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade Desse autopalante Atrás do story Cê tá molhando o volante O som do carro Só toque direta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade Desse autopalante Atrás do story Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Localização de balotado Insinuações Tem alguém do lado Costa voltando pra casa Seis Pra provar o ex E quem perdeu Foi o ex Mas o som No seu carro Só toque direta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade Desse autopalante Atrás do story Cê tá molhando o volante O som do carro Só toque direta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade Desse autopalante Atrás do story Cê tá molhando o volante O som do carro Só toque direta Para de filmar painel E vira a tela E vira a tela Só sai saudade Desse autopalante Atrás do story Começou seu voto Avisa que é pressão mundial Chegou Isso é toque 10 Eu quero ser o nome Do seu cadastro Ser o seu papel Pra levar uns amassos Ser o forte Do teu ponto fraco Eu não sei Aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveita o teu beijo E fiquei viciado Não sei se é lucro Ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louco Nem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louca Vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco Pra vida toda Oh vida Avisa que o ladrão De sentimento Chegou Em nome da MP Produções Eu quero ser o nó Do seu cadastro Ser o seu papel Pra levar uns amassos Ser o forte Ser o forte Do teu ponto fraco E eu não sei Aonde vai parar Só sei que tô indo Eu ver teu beijo E fiquei viciado Não sei se é lucro Ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua boca Entrar na tua mente Te deixando louca Te deixando louca Vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco Da vida toda Bora Rodrigo Bora Rodrigo E vizinho Produções A parceria do sucesso Eu tô na fase dois De esquecer nós dois De esquecer nós dois Tô saindo Bebendo e beijando Curtindo as festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Pro meu coração O motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Não sei te dizer não Eu tô na fase dois De esquecer nós dois De esquecer nós dois Tô saindo Bebendo e beijando Curtindo nas festas Eu tô imbatível Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não 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 Para meu empresário, Mário Bahia, abraço Tô aqui bebendo um botiquinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde E bateu uma saudade, e bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais ligar isso Que agora bebeu essa indignidade E bateu uma saudade, daquelas que o coração age 99125003, olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Chefe, indiz, alô francês Bora, Adelson Bagotão, tamo junto Tô aqui bebendo um botiquinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde E bateu uma saudade, e bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais regar isso Só que agora bebeu essa indignidade E bateu uma saudade, daquelas que o coração age 99125003, olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Que tô bloqueado Alô, Doriva Produções Para Tiago Canário Sandro Cera Produções Alô, Valdelio Vogue Entretenimentos Abraço Isso aqui é mais uma minha Isso, é toque 10 Falando de amor Senta aqui Senta aqui Fale o que tem pra falar Não adianta ter vontade E falta coragem pra arriscar Porque não dá mais pra mim A convivência entre nós dois Se por seu amor Se por seu amor por mim Tá do tamanho de um grão de arroz Já não me chama pra tomar café Sai junto mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Eu vejo minha raia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que era amar Segura a pressão Segura a pressão, União Mais uma da fábrica Alô, paixão Já não me chama pra tomar café Sai junto mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Eu vejo minha raia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que é amar E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Eu vejo minha raia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço Já não adianta dar espaço E diz o que mudou aí E diz o que mudou aí Tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia tô pensando e o outro sozinho Terminadamente deprimido Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Hoje não tá fácil Não tô bem, eu já liguei pra ela umas 99 vezes Olha só o que faz Eu de novo discutindo com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumiu de mim e de você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa sempre que teve palavra Eu também jurei te esquecer, que esquecer que nada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende E nem que seja só pra me xingar Vai, atende Cê deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Sumiu de mim e de você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa sempre E teve palavra E teve palavra Eu também jurei te esquecer, que conversa fiada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Cê deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Cê deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Sempre aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me disse ok Você já não me espera pra comer Nem pra tomar banho com você Nem liga o som Nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou Que eu mudei Puxando o assunto Rindo por nada Fazendo tudo Pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou Tanto faz Já não fecha os olhos Para me beijar Se deito não me abraça E nem reclama mais Eu te amo muito pra me conformar É o amor que sobrevive em paz Amor não dá Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Se falta coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá Nem reparou Que eu mudei Puxando o assunto Rindo por nada Fazendo tudo Pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou um tanto Já não fecha os olhos Para me beijar Se deito não me abraça E nem reclama mais Eu te amo muito pra me conformar Mas o amor que sobrevive em paz Amor não dá E diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Ou se falta coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Manda um abraço Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Aí me beijou Falou de amor Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Bora esconde Bora esconde Paredão Bora varrendo Paredão Carlos Paredão Kiko Paredão E equipe C de Grave E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.